E os casos de racismo têm sido frequentes no Brasil e no mundo. No Rio de Janeiro, um novo livro propõe o combate a essa prática, tendo como perspectiva a psicologia. Estudo recente revela um aumento de 36% dos casos de racismo reportados à Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, fato que tem provocado debates na superação da discriminação racial no Brasil. Diante dessa situação, este livro recém-lançado propõe uma reflexão sobre o racismo a partir da psicologia. É algo dos outros, mas é algo que está enraizado socialmente e que é propagado há muito tempo e que está disseminando de pai para filho, de família e assim vai. Isso está acontecendo, isso é algo real. Então, a psicologia precisa se ater disso, descolonizar um pensamento. A gente quer construir uma sociedade antirracista, mas a gente precisa se fortalecer, a gente precisa estar junto, a gente precisa entender que o nosso psicológico é muito atingido por isso tudo, que desde a nossa infância isso atinge a gente e que a gente precisa estar todo mundo unido nessa pegada aí. Não tem para onde a gente fugir. A ideia da publicação é tornar o assunto mais próximo de toda a sociedade. E racismo não é mimimi, racismo é crime e racismo impacta a saúde mental de um indivíduo. A sociedade precisa discutir isso, mas para que isso aconteça nós precisamos estar juntos, unidos. Em caso que um caia, o outro vai lá para levantar, para abraçar, para acolher, para a gente discutir. Wellington Andrade, para a Rede Vida de Televisão.